Olá, galera que está no Brasil. Eu sei que todo mundo fica buscando informações no YouTube, que esses vídeos são muito informativos e ajuda muito quem está buscando informações sobre o intercâmbio. Eu estou aqui com a Mari. A Mari é muito querida e a Mari topou conversar com a gente, contar um pouquinho da experiência dela aqui em Brisbane. Tem só um mês na Mari que você chegou? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Sim, só tem um mês e 15 dias que eu cheguei. Eu escolhi Brisbane por não ser uma cidade tão grande como Cid, mas também não tão pequena como Nuz e Byron Bay. É uma cidade que está crescendo bastante, principalmente essa área de gastronomia, de restaurante. A Mari é formada em economia, né Mari? Exatamente. Eu tenho 36 anos, na verdade, sou formada em economia, já trabalhava no Brasil há 11 anos na minha área e com essa questão toda do Brasil, eu resolvi melhorar o meu inglês primeiro, né? Apesar de eu já saber falar. Você morou nos Estados Unidos? Não foi, Mari? Por quanto tempo? Já tenho morado na Califórnia por... Foram nove meses no meio da faculdade. Então você já aprendeu inglês lá bastante, mas você usava bastante no Brasil? Não, no Brasil eu não usava, esse que é o grande problema, você acaba perdendo, né? A gente perde a fluência, perde a prática, perde o ouvir eles falando. Então aí eu vim pra isso, pra pegar primeiro essa parte e agora tô tentando arrumar emprego, né? Tem algumas dicas assim de arrumar emprego em cidades que não são tão turísticas como Cid. Dica? A gente adora dica, pode dar, Mari. É vir na época de verão, né? Antes do verão ou no verão, que tem mais oportunidades. As cidades estão mais cheias, então as pessoas empregam com mais facilidade. O turismo, né? Que o turismo movimenta muito, então os restaurantes ficam lotados, né? É, tem muita rotatividade, então tem sempre gente entrando, gente saindo, então tá sempre tendo oportunidade. Essa época do ano eu já fiquei sabendo que não é uma época tão boa. Até eu tenho visto os restaurantes estão mais com menos movimentos, cafés estão com menos movimento. Então sempre procura ver a época de férias, escolar e verão. E nós estamos em abril, então abril a gente tá começando aqui o outono. Não que tenha frio, né gente? Porque olha, eu quero colocar meu biquinho lá pra praia, viu? Pra praia artificial que eu vou mostrar pra vocês é linda. E Mari, uma pergunta. Custo de vida aqui em Brisbane, ele é alto? Como é que funciona? Quanto mais ou menos você gasta de mercado, de supermercado por semana, por exemplo? É, então, o custo de vida é médio, assim. Não é que Sidney falou que é bem mais caro, mas aqui, ó, de supermercado. Tem alguns supermercados, por exemplo, você compra mais parte de carne, material de limpeza, enlatado, ele sai mais barato. Então, geralmente, a gente vai, faz uma compra grande. A última que a gente fez, a gente gastou 60 dólares. E dura por quanto tempo? São pra duas pessoas esses 60 dólares, almoçando todo dia, essa é a comida, a gente faz em casa e leva pra escola. Vai durar mais ou menos uns 20 dias isso. Muito bem, é bem barato. 30 pra cada uma por 20 dias. E questão de acomodação, é fácil de arrumar, é barato, é caro? Como é que funciona? É, então, tem alguns sites também. Tem o Guntree, tem o Flatmates, tem o Real Estate, tem algumas agências que... Eu vou colocar todos esses links aqui no vídeo, tá? Então vai facilitar pra que vocês consigam encontrar todos esses links pra poder buscar as informações. É, que são, né, são sites, então você, todo mundo que tem alguma coisa pra alugar, principalmente quarto, é mais barato você alugar quarto do que você alugar a casa inteira. Então quem mora aí, né, tem seu apartamento em casa, mora sozinho, tá acostumado, né, não dividir, não tem nada, vai se acostumando, porque aqui vai ter que dividir. É, principalmente no início, esquece aquele super conforto do seu quartinho, da sua casa só pra você. E não pode surtar não, viu, quando o povo deixa a louça, né, sem lápis, mas você tem que fazer a sua parte, mas não pode surtar, porque não é fácil você sair do seu local que você tá ali acostumado a morar com seus pais, às vezes tem tudo pronto, ou mora no apartamento sozinha, aí você vem pra cá pra dividir, não é muito fácil, mas também não é muito difícil, né, Mari? Não é bom que você aprende a dividir, a viver com outras pessoas, como tem muita gente nova, por exemplo, eu divido apartamento com meninas de 19 anos, mas também tem gente com 29, 28, então assim, tem alguma, por exemplo, a gente vem achando que não quer morar com brasileiro, né, eu vi com essa cabeça. Todo mundo não fala isso, exatamente. Mas brasileiro é a parte mais organizada, é o país mais, é o povo mais organizado, tá? E limpo, né, porque a gente é limpo, a gente é limpo. Exatamente, então assim, as casas mais organizadas são as de brasileiro, então se você quer morar com gringo, esquece limpeza. E deixa eu te falar uma coisa, você estuda na Lexis, que eu acabei de visitar, tá, acabei de fazer uma super visita lá, gravei um vídeo. Você recomenda a escola também pro pessoal? Recomendo, eu tô adorando a Lexis, eles são muito receptivos, procuram estar sempre te ajudando, tanto com questão de currículo, né, que aqui se chama resumê, montar o currículo, montar cover letter, que é a sua apresentação inicial. Tem vários tipos de aula, se você paga o full time, a partir da tarde você tem umas aulas diferenciadas, que a cada mês você pode escolher. E tem que participar, galera, porque não adianta ter aula e vocês não participarem, tá? Tem que participar de tudo, ainda mais no início, quem não fala nada, a Mari já super fala, porque morou nos Estados Unidos, mas quem não fala nada precisa participar de todas as aulas, porque ajuda muito que o seu inglês se desenvolva rápido, tá? Então aproveitem pra essas aulas extras, e assim, Mari, é um prazer enorme te conhecer, como todo mundo viu, eu conheço só pessoas incríveis nessa minha jornada pela Austrália, e assim, eu desejo muito sucesso pra você, a gente vai manter super contato, porque eu te adorei, você sabe? E ontem a gente já foi tomar uma cerveja, a gente vai tomar de novo, onde que a gente vai hoje, Mari? Hoje a gente vai em Riverside, é mais elitezinha da cidade, mas tem os restaurantes bem transados, é bem bonito, é na beira do Rio. Então hoje a gente vai pra lá, tá? Se inscreva no canal da Vital, continue seguindo eu e Oswaldo Júri nessa jornada, e sem dúvida nenhuma, pode vir pra Brisbane. Pode. Pode. Um beijo.